Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Mas voltando ao nosso querido livro Eu me recordo de ler o seu livro que veio na cara Foi a cara que editou Eu tava na loja da minha mãe com o cimentinho, lendo o seu livrinho, que eu lembro até a capinha dele Caminho das Borboletas Vou te falar, é um diário de uma menina de 19 anos, não dá pra acreditar, mas eu tinha 19 anos E ele é um livro tão honesto, tão próximo de tudo que eu vivia É o meu diário, eu lembro que eu falei com o Nirlando, o grande Nirlando Beirão, que eu não me conformo que morreu Morreu tão cedo Pra mim ele era genial Um jornalista culto, bacana, inteligente, rápido, perspicaz E ele quando sentou comigo pra escrever o livro, eu falei, olha, você tem uma, vai ter uma dificuldade Que não vai ser a história, porque você sabe contar essa história muito bem Vai ser você se transportar pra minha vida, assim, eu quero que você seja uma menina de 19 anos Eu quero que você, eu quero ler o que eu tô falando do meu jeito Eu só não escrevo o livro porque eu não sei juntar uma história na outra Tem que ter muito talento pra costurar as histórias e parecer uma história única Porque são várias histórias que eu contei pra ele, de tudo que eu vivi Mas ele juntou tudo isso numa história só Então esse é um talento que eu realmente não tinha Mas o único pedido que eu fiz pra ele foi que ele não mudasse o meu jeito de falar Então quando eu leio o livro, eu me reconheço ali, é muito louco isso E acho que esse foi o momento mais duro da minha vida, mas ao mesmo tempo foi um momento de catarse, sabe? Escrever esse livro, eu acho que serviu como uma baita de uma terapia, assim, colocar pra fora Na época você devia ter sofrido também, tô dizendo Pô, muito menina, muito sem dinheiro Eu falei, eu lembro que eu até contei isso já pra você E, pô, a Adriane vem na rádio, vem na rádio, vem lançar o livro Falei, puta que pariu, essa filha da mãe, velho, se aproveitando da morte Porque, pô, aqui todo mundo tava meio puto Tinha uma turma com raiva Tinha muita gente com raiva E o que eu falei, puta, é um puta preconceito, filha da puta, velho Eu nunca me esqueço, aí você veio e eu falei, puta, eu vou regaçar com o programa, deixa comigo, caralho Mano, acabou a entrevista, eu já era fã dela É incrível, porque eu nunca neguei Acabou a entrevista, eu falei, cara, que mulher do caralho Mas é verdade, cara Assim que acabou, eu falei, sabe quando você muda a tua opinião completamente Que você vê como que é a coisa Falei, puta, lixo, que imagem de nada Mas imagina se fosse hoje, o julgamento Porque assim, hoje com essa coisa do cancelamento Do preconceito É uma loucura Mas você acha que é uma loucura? Eu acho Eu acho que o que acontece Eu acho exagerado, eu acho um julgamento exagerado Eu acho que sempre houve O problema é que agora as pessoas estão tendo acesso Então, mas houve, mas você não chegava a você Então assim, como é que você ia saber que o cara lá do Acre tá puto com você? Beleza, ele tá puto, mas você tá bom Ele ia ter que te mandar uma carta Entendeu? Como é que você ia saber? Porque assim, qual é o nosso papel como artista? É agregar, quanto mais gente Não tô falando pra todo mundo gostar de você Mas quanto mais gente te ouvir, te acompanhar Pra gente, esse é o nosso ofício Sim Comunicar Então sempre foi o meu ofício comunicar E fazia bem pra cacete Como é que eu ia chegar lá naquele cara? Eu queria que aquele cara escutasse o que eu tinha pra falar Exatamente Antes de me julgar Essa era a questão Perfeito Mas hoje com a internet, por mais que as pessoas tenham mais acesso Você também não teria mais condições de se defender? Você pega a rede e fala Mas assim, mas hoje tem uma agressão Porque a internet Mas antes dela começar a se defender, já iam atacar Gente, agressão de letrinhas Nem sempre, tem uns doido aí, hein? Tem uma turma doida aí Mas os doidos... É, agressão de Uh, é o cara que dá comida pro gatinho Limpa o bumbum do neném E um fascínio de teclado Isso é uma psicopatia E a maioria precisa ver se é verdadeiro É, na real, assim De verdade Eu fico apavorada Porque eu vivo disso, né? Eu amo meu trabalho Sim, faz tempo E eu vivo disso E assim, mas eu realmente fico agueando Pra esses xingamentos Eu também não leio Eu não leio É hater Você lê ou não sei o que? Eu falo, não li Eu não leio também Entendeu? Eu prefiro não ler E uma vez, olha que engraçado Eu tava... O Pelé Falou pra mim Entenda É, falou pra mim Adriane Não leia Uma vez no almoço A gente tava falando E eu contei pra ele Falei, naquela época Na época do livro e tudo Eu almocei com ele Não me lembro de que ocasião Não foi no Brasil Mas eu lembro que Eu falei um monte de coisas pra ele Falei, putz, tá tão difícil Porque eu tô tendo que buscar Meu nome de novo A minha grande luta É fazer as pessoas Ouvirem o que eu tenho pra dizer Então eu fiquei Dois anos Depois do livro Dando entrevista Qual era o meu emprego? Dar entrevista Eu não tinha Dois anos Eu não tinha emprego Então assim, eu viajava Lançava o livro Modelava Devia modelar Modelava, mas eu lançava o livro Então eu ganhava No lançamento do livro De venda Não, eu não ganhei na venda Eu vendia a minha história Pra... 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 Na época, né Então a Caras Entendi Já tinha me pagado um cachê Que eu precisava de dinheiro urgente Antes Aquela coisa de gente Que não tem grana Precisa de dinheiro na mão ali Entendeu? E a turma não sabe Que você batalha desde muito antes Que isso, cara Então era... Era corda no pescoço Era corda no pescoço real Você não começou essa época Não, e eu precisava muito Daquela grana Então eu acabei fazendo Esse acordo com a Caras Que eu tenho mal respeito até hoje Inclusive tô na capa Essa semana Vocês viram? Tô eu, Vitória Letra Não vi a cara do Carol Não vi porque eu não vejo Não vejo o banco Eu não vejo o banco Eu não vejo o banco Mas você não vê aí Não foi impactado pelas redes sociais Eu não vi, eu não vi Eu confesso que não vi Tá bom, então dá uma olhada Tá bonita Tá bonita Você já foi quantas vezes Capa da Cara? 700 vezes Mas vamos lá É só pra contar que a minha história Continua com eles Porque vem de lá a minha história De carinho, de respeito De lealdade Porque eles me ajudaram Numa fase muito, muito dura Mas o que eu tava contando É o seguinte Eu ganhava meu dinheiro Lançando livro E... E dando entrevista Era isso, gente Mas você precisava dar entrevista Pra que as pessoas me ouvissem Pra eu poder me colocar Não, não Pra dar minha versão Só vai dar minha versão Perfeito A Hebe Camargo Me recordo muito bem da Hebe Camargo E quem tinha o pensamento Errado igual eu tinha Mudava numa entrevista Porque eu entendia o que era a coisa Entendeu? Isso que era do caralho E também a Hebe Eu me lembro da Hebe te abraçar muito Não, eu tive muita ajuda Não posso falar O público, de uma maneira geral Sempre me colocou no colo É que teve aquele momento da imprensa Teve um embate com a imprensa E eu aproveitei esse embate E só era o Senna, né, Dri? É, então Só era só ele Só a bobagem, é Cara que ninguém conhecia no mundo Imagina, era o mundo Olhando pra... Tchau! 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 Tchau, tchau.